Não vou me conformar com este mundo Eu não sou daqui Estou de passagem pra outra cidade Jerusalém está a me esperar Jerusalém está a me esperar Não dá mais pra viver aqui Aqui não dá mais pra ficar É tanta perseguição Estão querendo a todo custo nos calar É tanta falta de amor É morte, violência e dor Mas a noiva do cordeiro Ela não para, não para de cromar Volta Jesus Me leva pra Jerusalém Volta Jesus Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Morte não haverá Choro não haverá Tristeza não haverá No céu é santo, santo sem cessar Morte não haverá Choro não haverá Tristeza não haverá Tristeza não haverá No céu é santo, santo sem cessar Santo, santo A noiva tornada com as vestes lavadas Cantando no céu ela está Santo, santo, santo A noiva tornada com as vestes lavadas Cantando no céu ela está Santo, santo, santo Santo, santo, santo Valeu a pena Valeu a pena Volta Jesus Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Volta Jesus Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Forte não haverá Choro não haverá Tristeza não haverá No céu é santo, santo sem cessar Morte não haverá Nem tristeza não haverá Nem mais nada Vem Jesus Vem Jesus Em mim buscará Volta Jesus Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Volta Jesus Me leva pra Jerusalém Jerusalém Me leva pra Jerusalém Para a linda pátria Estou voltando Jerusalém Me leva pra Jerusalém Era better Amém.